Este novo órgão, que é, digamos, comum, ou melhor, todas as ordens na modificação dos estatutos aprovadas no fim da lei que modificou os estatutos das ordens no fim de dezembro de 2023, criou este novo órgão, que tem por função, digamos, uma função de, como o próprio nome indica, de observação, auscultação, orientação e coordenação da atividade. Portanto, acaba por ser um órgão muito importante e o que é também relevante referir é que é constituído por elementos, metade dos elementos são elementos da própria ordem, portanto, neste caso, nutricionistas, e outros elementos, que é o meu caso, de elementos não nutricionistas de qualquer parte. Iremos cooptar na primeira reunião um elemento, digamos, que tenha ligação à própria atividade dos nutricionistas e depois também iremos nomear um provedor dos destinatários dos serviços. e, portanto, estas serão, digamos, as primeiras atividades, digamos, deste Conselho. Na realidade, as duas listas tiveram mais ou menos o mesmo número de votos, de maneira que elegemos cada uma das listas dois elementos, um nutricionista e um não nutricionista, e, portanto, eu potenciava isto a ver que tinha essa designação e enfatiza um aspecto importante. É que, realmente, aquilo que se prevê é que este novo órgão tenha funções importantes em termos de regulação. Portanto, este órgão é um órgão independente no exercício das suas funções, zela pela legalidade da atividade exercida por todos os órgãos e exerce, como disse, poderes de controle, nomeadamente em matéria de regulação do exercício da profissão. O que é que isto significa? Por exemplo, em relação aos estágios, o Conselho de Supervisão tem por função acompanhar as propostas da direcção, são submetidas ao Conselho Geral, em especial a determinação das regras de estágio, incluindo a avaliação final deste estágio. Também compete ao Conselho de Supervisão a verificação, por exemplo, matérias, digamos, em termos de formação, da não superposição das matérias a lecionar no período formativo e avaliar o exame final após parecer vinculativo, que é dado pela agência de A3IS, de avaliação do ensino superior. O Conselho de Supervisão tem ainda funções de acompanhar a atividade do Conselho jurisdicional em matéria disciplinar e também da atividade formativa da ordem e supervisionar a legalidade e conformidade estatutária dos diferentes órgãos. Precisamente, dentro destas funções, também tem a função de designar o provedor do destinatário de serviço, que emite parecer desvinculativos sobre a criação e extinção das especialidades e colégios de especialidades. Portanto, como está a ver, tem uma grande abrangência na sua atividade. Por outro lado, também é verdade que os elementos que vão pertencer, portanto, a este órgão não têm experiência anterior porque ninguém tem. De maneira que será também uma aprendizagem e penso que nos contactos que temos tido com os elementos que foram eleitos por parte da lista A, iremos ter, digamos, um mandato sobretudo dirigido para bem dos nutricionistas e também da população na medida em que temos funções de supervisão, digamos, da atividade dos diferentes órgãos da ordem. Eu acho que é importante esta abertura, digamos, da ordem dos nutricionistas, digamos, à sociedade civil. A integração de elementos não nutricionistas e eu posso dizer que a nossa lista, e também já consensualizamos com a lista A, vamos ver o resultado final, mas já consensualizamos, por exemplo, o convite, provavelmente a ser cooptado, ser o professor Sebastião Feio, antigo reitor da Universidade do Porto e que também foi muito importante na criação da Faculdade de Ciências da Nutrição, isto é, na criação das suas instalações, primeiro no período do sistema na Faculdade de Engenharia, depois também das novas instalações que agora tem a título definitivo, portanto, isto dá-nos uma ideia, digamos, desta abertura e precisamente a sociedade poderá dar as chegas para tornar estes cuidados testados aos destinatários serem supervisionados, serem corrigidos e melhorados. Penso que vai ser um aspecto importante a desenvolver. Os grandes desafios vão ser, primeiro, saber a situação atual, digamos, da própria ordem, sendo nós elementos, alguns elementos fora da ordem, devemos ter, e uma das nossas propostas, primeira já para a próxima reunião, é termos uma reunião com todos os órgãos da ordem, portanto, quer da direção, quer do Conselho Geral, etc. Portanto, temos uma reunião com todos estes órgãos para termos uma ideia, digamos, das grandes dificuldades que se levantam, digamos, quer em termos, obviamente, que um dos aspectos que temos consciência é, por exemplo, relativamente aos estágios, tem sido a questão de os estagiários de nutrição poderem exercer a sua formação ou completarem a sua formação, para além da formação académica, completarem a sua formação prática em serviço e a possibilidade de, nessa atividade, como acontece um pouco com os internatos médicos, poderem ser também pagos. Terá-se que ser, de facto, uma problemática a discutir com, digamos, com a entidade responsável pela prestação de cuidar de saúde, isto é, em termos de partos com o Ministério da Saúde e ver o que é que se consegue nesta perspectiva. Portanto, estaremos ao lado dos nutricionistas e da ordem para conseguir, de facto, uma solução justa para esta atividade profissional e este será, de facto, um dos primeiros desafios que será, obviamente, criado, que será ultrapassado seguramente com diálogo e com vontade de se resolver. Obrigado.